A Microsoft deliciou os jogadores da X-Box com a aparição surpresa do ator Keanu Reeves nas tradicionais conferências de imprensa que antecedem a E3, um dos maiores eventos mundiais da indústria de jogos. A estrela de John Wick e Matrix esteve em Los Angeles para revelar que é protagonista num dos videojogos mais aguardados. A Microsoft revelou a próxima geração da X-Box, conhecida como Projeto Scarlet, que deve chegar às lojas nas férias de 2020. Streaming é definitivamente algo que vai ser um tópico interessante este ano. Em parte porque há a sensação que a internet ficou suficientemente rápida, particularmente com coisas como o 5G já ao virar da esquina, a nova tecnologia sem fio, e como agora todas as nossas ligações de internet são rápidas. Pelo quinto ano consecutivo, a Batista realizou uma conferência pré-E3, entre as novidades como Doom Eternal e a tecnologia conhecida como Orion. Os jogos de streaming serão mais rápidos e exigirão menos uso de largura de banda. A tecnologia pode reduzir a latência até 20% e reduz a necessidade de uso de largura de banda até 40%. Alguns gigantes não estão presentes em Los Angeles, incluindo a Sony Playstation. A Nintendo disse que não vai apresentar nenhum hardware, prefere concentrar-se no seu campeonato mundial, onde são usados os jogos populares da marca.